Eita! Que linda que eu sou! Fica aí! Fala família! Luiz Zucco na área! E hoje a gente vai falar dessa ferinha branca aqui, esse meu amorzão que eu tenho aqui em casa, que é a Utah. É isso mesmo, vamos falar um pouco mais sobre educação de aves hoje para vocês. Mas antes de começar a falar um pouco mais sobre educação animal, eu quero que vocês me ajudem e é muito fácil. É só você curtir esse vídeo, deixar nos comentários o que vocês acham, o que vocês querem saber, compartilhar esse vídeo para os seus amigos, também pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, onde for. Acionar o sininho de notificações, se inscrever no canal, seguir a gente pelo Spotify também, tudo isso ajuda pra caramba a crescer cada vez mais a nossa energia em relação à educação animal, tá bom? Conto com a sua ajuda. E no vídeo de hoje, pessoal, eu queria falar pra vocês um pouco mais sobre como eu comecei efetivamente a treinar a Utah. Qual foi o primeiro passo que eu tive que tomar? Pra ela entender cada vez mais que eu era um amigo dela, que eu era o pai dela e que ela poderia ficar totalmente tranquila em relação aos meus toques, aos meus carinhos, aos treinos que a gente vai fazer e por aí vai, certo? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que as aves, na grande maioria delas, elas são consideradas como presa, ou seja, elas têm um instinto de se defender muito grande. Como? Pelo bico, pelas garras, poder voar e por aí vai. Muitas das vezes, as aves que a gente tem em casa são privadas disso tudo, então cada vez mais elas ficam mais medrosas, mais inseguras, dentro de uma gaiola, dentro de um viveiro, dentro de um quarto, por aí vai. E transformando ela cada vez mais num animal selvagem, medroso, inseguro, certo? Então a primeira coisa que eu tinha em mente era, eu precisava deixar cada vez mais ela livre e mostrar pra ela que eu poderia tocar ela nas mais variadas regiões possíveis, sem ela querer me machucar, tá? Então, foi muito importante lá no começo, nos primeiros dias de treino, que eu pudesse tocar ela em qualquer lugar, sem ela ter medo de mim, sem ela ter uma reação de agressividade, de reatividade e por aí vai, certo? Como? Esse é o ponto master. Muitos pontos nas aves são gostosos, eles gostam de carinho. Como? Debaixo do bico, debaixo da asa, aqui na região onde tem as penas da cauda dela, né? Que aqui é um lugar que estimula muito, olha como ela fica doidinha, ó. Ela não tá me machucando, mas ela gosta muito. Então eu sabia que nesses pontos, naturalmente, ela iria gostar mais dos toques. Então eu comecei por ali. Toda vez que eu tentava encostar nela, eu fazia um carinhozinho e por aí vai. Lógico, nas primeiras vezes eu tomei mordida assim. Doeu pra caramba, porque não, não, isso aqui é a mistura de um alicate com uma tesoura. É a força de um alicate com o corte de uma tesoura, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Por sinal, eu tenho até uma marca aqui que eu cobri com a tatuagem, que formou praticamente o símbolo da Volkswagen. Porque o biquinho dela tem o formato de um V em cima e de um W embaixo. E ficou realmente o V e o W, uma cicatrizinha, né? Mas o que eu já conselho pra vocês, compre uma luva. Tenha sempre uma luva longa. Ou usar sempre um moletom pra poder se prevenir um pouco mais. Às vezes um casaco um pouco mais grosso, tá? Pra vocês evitarem de tomar mordidas, arranhões e por aí vai, tá? Mas vai ser muito importante que assim que você compra a sua ave legalizada, sempre. Então não vai procurar aves mais baratas no mercado negro, no mercado legal, nada disso. Compre uma ave legalizada. Ajude os criadores a cada vez ter mais força e trazerem cada vez mais animais pra nossas casas e por aí vai, tá? Não vai vacilar com isso, pelo amor de Deus, tá? Por sinal, o Utah é legalizada, tem a anilha aqui, ó, do Ibama. Mas um ponto muito importante dela, então, foi exatamente isso. Poder tocar cada vez mais nela e deixar ela cada vez mais solta pela casa, né? E quem acompanha aí meus stories, quem acompanha meu Instagram, meu Facebook, sabe que eu levo ela pra muitos lugares aí, alternativos até. Pra você, bares, festas, já fez participação em muitos trabalhos, muitos jobzinhos por aí e ela fica na Paris. Passeia de carro, vai na janela, curte com o pessoal na rua e por aí vai. Se preocupe em não tomar mordidas, em não se machucar, porém, você vai precisar sim colocar a mão na massa. E a massa, no caso aqui, é exatamente essa ferinha aqui, tá? Claro, junto a todo esse treino, é legal você mostrar que quando você realiza um toque, além de ganhar carinho, ela pode sim ganhar uma comidinha, um petisquinho e por aí vai. Uma frutinha, elas vão adorar frutas, vão adorar também sementes. Cuidado em treinar na base do girassol, semente de girassol, que é extremamente oleoso, vai transformar sua água em uma água obesa, que não é nada legal, né? Mas, na grande maioria, elas vão adorar sementes, frutas e por aí vai, tá? Então, usufrua muito disso, mostre para ela que o seu toque é gostoso com um carinho e é gostoso porque traz comida também, né? Eles vão adorar cada vez mais. E um outro ponto muito importante para você que acompanhou o vídeo até o fim, sempre idealizar, deixar eles o mais solto possível, mas lógico, com toda a segurança possível também. Eu não corto as alas da Utah, porque eu gosto de ver ela voar, que eu digo vocês já no comecinho do vídeo, gosto de ver que ela voe livre pela casa, porém, ela pode muito bem se assustar um dia que ele voar pela janela e aí ferrou. Então, eu também uso sempre um cintinho de segurança para ela, para ela poder ficar tranquila. Se ela se assustar, eu consigo pegar ela facilmente e tudo segue normal, tá? Então, pensei em deixar ela solta o máximo possível também com você, porque eles vão adorar ficar no seu ombro, no seu couro cabeludo, brincando no seu colo, num puleiro próximo de você e por aí vai, tá bom? Pessoal, então é isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, que vocês já sabem, lógico, já sabem. Curte o vídeo se você gostou desse conteúdo, manda comentário para mim, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Instagram, tanto faz, mas manda, pessoal, interage comigo, certo? Vejo você no próximo vídeo do canal, ela também, e é isso aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus